Alô minha galerinha de Murungu, Paraíba, aqui quem fala é o cantor Robinho Show Gente, estou passando pra dizer que meu sucesso também toca com meu parceiro Del Ferreira Vamos embora! Robinho Show E pode chamar de acidente E pode espalhar que eu não presto E pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato, dá sua lista Mas sua saudade traz ele de cor Quem sou eu? O que a boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Eu sou o erro que dá certo Ou passa tempo que nunca passou Você fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato, dá sua lista Mas sua saudade traz ele de cor Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? O que a boca xinga, o coração chama de meu Eu sou eu? Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Bora meu parceiro Tiago e Pox Tamo junto Meu parceiro Acácio Cedês E o Chão Cedês Maltrata, bora Alô minha galerinha de Murumbu, Paraíba Aqui quem fala é o cantor Robin Scho Gente, tô passando pra dizer que meu sucesso também toca com meu parceiro Del Ferreira Vamos simbora Vou te fazer uma pergunta Eu quero que você responda Por que cê fez isso comigo Será que o meu coração não tem juiz? Quantas noites viradas virando garrafa Por um amor que no fundo era pirata Me entreguei até demais Eu tô sofrendo em fatos reais Tô com orgulho ferido e apaixonado Tô com orgulho ferido e embriagado E você só me pisa, me pisa, me pisa Mesmo assim eu te quero na minha cama ainda Tô com orgulho ferido e apaixonado Tô com orgulho ferido e embriagado E você só me pisa, me pisa, me pisa Mesmo assim eu te quero na minha cama ainda Quantas noites virando garrafa Por um amor que no fundo era pirata Me entreguei até demais Eu me entreguei até demais Me entreguei até demais Eu tô sofrendo em fatos reais Tô com orgulho ferido e apaixonado Tô com orgulho ferido e embriagado E você só me pisa, me pisa, me pisa Mesmo assim eu te quero na minha cama ainda Tô com orgulho ferido e apaixonado Tô com orgulho ferido e embriagado E você só me pisa, me pisa, me pisa Mesmo assim eu te quero na minha cama ainda Então volta pra minha vida Alô minha galerinha de Murugu, Paraíba Aqui quem fala é o cantor Robinho Show Gente, tô passando pra dizer que meu sucesso também toca com meu parceiro Theo Ferreira Vamos embora Mais uma música pra galera se apaixonar Bora E não fui eu que pôs o fim Mas eu sofri primeiro Então não vai ser eu que vai sair E atrás de consertar seu eu Vai doer, vai dar saudade Mas foi um ato tão covarde Nem perdoa, nem por caridade Tenta a sorte, faz em tudo Manda áudio de um minuto que se escutar Já vai ser muito E quem termina Sem um bom motivo dar tiro no pé E quem termina Não tem o direito de voltar quando quer E quem termina Sem um bom motivo dar tiro no pé E quem termina Não tem o direito de voltar quando quer E não fui eu que pôs o fim Mas eu sofri primeiro Então não vai ser eu que vai sair E atrás de consertar seu eu Vai doer, vai dar saudade Mas foi um ato tão covarde Nem perdoa, nem por caridade Tenta a sorte, faz em tudo Manda áudio de um minuto que se escutar Já vai ser muito Quem termina Sem um bom motivo dar tiro no pé E quem termina Quem termina Não tem o direito de voltar quando quer Quem termina Sem um bom motivo dar tiro no pé Quem termina Não tem o direito de voltar quando quer Quem termina Quem termina Sem um bom motivo dar tiro no pé Quem termina Não tem o direito de voltar quando quer Agora meu parceiro pequeno gravações Seu look Alagoinha da Rocha Alô minha galerinha de Murumbu, Paraíba Aqui quem fala é o cantor Robin Show Gente, tô passando pra dizer que meu sucesso também toca com meu parceiro Del Ferreira Vamos embora Bora Rocha Repertório de milhões Repertório mais apaixonado Bom Tá vendo esta lágrima aqui Foi você que fez dela cair Tá vendo o isque nesse copo Foi porque você falou não volto Já tentei Já tentei Mas tá difícil Requer É quando a tarde tombo Sem você Sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Pro meu desespero E dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congena o meu orgulho e eu volto no estalar de dedo Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo o isque nesse copo Foi porque você falou não volto Já tentei mas tá difícil Se o reggae É tomba atrás de tombo É tomba atrás de tombo Sem você Sem você Sem você Pro meu desespero Pro meu desespero E dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedo Pro meu desespero Pro meu desespero Agora meu parceiro Jair J.S. Rome Estudio A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade Eu desejo Do seu beijo E quem me vê pagando de solteiro Não vê a gastação de choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me mata é online e eu um bebo Basta beijo, basta cama Lembro de você e pujo Pensa no solteiro, apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas Mas não é você e pujo Pensa no solteiro, apaixonado e sem futuro Passa beijo, basta cama Lembro de você e pujo Pensa no solteiro, apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas Mas não é você e pujo Pensa no solteiro, apaixonado e sem futuro Aô, Boutinho, bora sofrer É o refletório de miões A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade Eu desejo Do seu beijo Quem me vê pagando de solteiro Não vê a gastação de choro do banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me mata é online e eu um bebo Basta beijo, basta cama Lembro de você e pujo Pensa no solteiro, apaixonado e sem futuro Parece mil esquemas Parece mil esquemas Mas não é você e pujo Pensa no solteiro, apaixonado e sem futuro Passa beijo, basta cama Lembro de você e pujo Pensa no solteiro, apaixonado e sem futuro Parece mil esquemas Mas não é você e pujo Pensa no solteiro, apaixonado e sem futuro Em nome de ativa, produz bom Bora aqui, alô Bora meu parceiro Flash, bora não Alô minha galerinha de Murumbu, Paraíba Aqui quem fala é o cantor Robin Show Gente, tô passando pra dizer que meu sucesso também toca com meu parceiro Del Ferreira Vamos embora Busca apaixonada pra galera É mais uma nossa Bora bebê Tá irredutível hein Bancando a difícil né O não dá o braço a torcer O mais orgulhosa ainda tá pra nascer Mas eu te conheço bem Sei cada detalhe pra te envolver Pra falar a verdade eu voltava pra mim Se eu fosse você Assume que ainda sou o amor da sua vida Que todo final de festa cê me liga Me liga Me liga Assume que eu sou o erro que sempre comete E quando tá na minha cama esquece 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 Mas eu te conheço bem Sei cada detalhe pra te envolver Pra falar a verdade Pra falar a verdade eu voltava pra mim Se eu fosse você Se eu fosse você Assume que ainda sou o amor da sua vida Que todo final de festa cê me liga Me liga Me liga Assume que eu sou o erro que sempre comete E quando tá na minha cama esquece E quando tá na minha cama esquece 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 Assume que ainda sou o amor da sua vida Assume que ainda sou o amor da sua vida Que todo final de festa cê me liga Me liga Me liga Me liga Assume que eu sou o erro que sempre comete E quando tá na minha cama esquece 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 Com uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você, o brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu, pedi pra você voltar É o sentimento Que não tem jeito Já tentei me enganar Fiz de tudo pra esquecer A verdade é que eu só sei amar você Dói demais te amar assim Ver o mundo e não poder te dar Por que que tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar E dói demais te amar assim Ver o mundo e não poder te dar Por que que tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar É sentimento É sentimento É sentimento Que não tem jeito Já tentei me enganar Fiz de tudo pra esquecer A verdade é que eu só sei amar você Dói demais te amar assim Ver o mundo e não poder te dar Por que que tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar E dói demais te amar assim Ver o mundo e não poder te dar Por que que tem que ser assim Por que que tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar E dói demais te amar E dói demais te amar e não poder te dar Com meu parceiro, Déu Ferreira Vamos embora! Hoje eu pesquei em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu tivesse a ir a ir Eu ia te ver se pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já fizemos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, sei, sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, sei, sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, sei, sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, sei, sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, sei, sei Eu sei, sei, sei Sucesso pra galera, bora Em nome de Ativa Produções Bora cá, bora Não aguento mais olhar pra essa cama Não aguento mais dormir sozinho nela Ela tá semi-nova, tô anunciando nas redes sociais Tá no feed, no stories do Insta Vai levar quem dá mais E não tem defeito nenhum nessa cama É que depois que ela foi embora dessa desgrama Não serve mais pra mim Quer fazer negócio comigo na cama Quer fazer negócio comigo na cama Chama no PV Se quiser fazer negócio na cama comigo, bebê Quer fazer negócio comigo na cama Quer fazer negócio comigo na cama Me chama no PV Se quiser fazer negócio na cama comigo, bebê Robinho Show Bora meu parceiro, doutor Bruno Advogado, estourado Tamo junto É o homem dos iPhone, viu? Não aguento mais olhar pra essa cama Não aguento mais dormir sozinho nela Ela tá semi-nova, tô anunciando nas redes sociais Tá no feed, no stories do Insta Vai levar quem dá mais E não tem defeito nenhum nessa cama É que depois que ela foi embora dessa desgrama Não serve mais pra mim Quer fazer negócio comigo na cama Quer fazer negócio comigo na cama Me chamar no PV Se quiser fazer negócio na cama comigo, bebê Quer fazer negócio comigo na cama Quer fazer negócio comigo na cama Me chamar no PV Se quiser fazer negócio na cama comigo, bebê Robinho Show Música